Caramba, foco, né? Tá cavando tudo aqui. É, eu acho que eu matei todos Cheguei Nossa, o portão fechou na meia cara Ai, não pode Caraca, o portão sozinho fechou na meia cara Tá, valeu De nada Deve ter gente lá na frente, né Ali Foi pro mato aí Oops O que é ruim? Tratou a árvore ali Tratou a árvore ali Aqui vai ser difícil Spera com teu Tá aqui Spera com teu Tá aqui E aí 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 Alguém me viu Eu tô ouvindo um tiro Bem aqui na minha frente Achei o cara Batei um Batei o outro E aí E aí Tem gente lá na fogueira não né Ah tem Deixa eu ver Ali Andando Morri Tem um monte E caramba Sai correndo Tem três aqui Agora Agora tem dois Ah Por que a gente liberou Esse pau daí Eu acho que não tem como E aí 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 Mataram, matem, matou Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui eu acho que vai ter. Vou só dar uns tiros pra atrair os inimigos. Estou aqui protegendo o humilhante. Estou aqui protegendo o humilhante. Está limpo? O que é isso? ferro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inimigos tem atrás também né vai ficar com o cara ficar parado não, o vagabundo está me seguindo fica parado aí, ô otário como é que vai sobreviver nesse call aí, velho, cheio de inimigo acho que está limpo acho que está parado ali deixa ele ali não vai entender é, ele não aparece não acho que tem que ver a face os caras estão no meio do mata ele está me seguindo aqui é, ele está me seguindo é, ele está me seguindo um já foi, mas o resto não se ajuda ele tem que ver Vou botar a vá pro inicio Essa aqui é a spawn na hora da volta Vou botar a vá pro inicio Já tá lá é FMG-42 já é um escudo Já tá lá é Tá, arma caiu da minha mão Como é que eu vou morrer? Eu vou morrer 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 Nós estamos no fogo! Um bichinho falando É a other fire Que tá lá parado Vai morrer Falei? Chubu Fala um Morre então vai É a other fire Que tá lá parado É O cara acha que é a prova de bala É Que 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 Merda Vou Pegar um fuselzinho Obrigado. 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 Um, dois, três, quatro. E, mano, o cara jogou granada. E, tô cercado. Mano, eu odeio essa porcaria, velho. Não sei se é onde tira o pé, você pega o inimigo, você pega na parede. O bichão tá ali embaixo. Olha eles ali, ó. Acho que eles vão subir aí. É, tão subindo aí. É, tão subindo aí. É, tão subindo aí. Tchau. 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 Tem que pegar esse livro aqui. Agora é só o CTRH. Pode estar aqui dentro, se não estiver enganado. Blu-2 chamando Fortress. Estamos em posição. Há um inimigo mais pesado do que esperamos. Um U-Boat está esperando para evacuar o campo. Ele adaptará nossos planos para lidar com a situação. Blu-2, over! Ah, sei... Submarine... Ah, tem que fazer chover aqui. Tem granada aí? Vou jogar umas granadas aqui. Joguei uma granada lá. É, acertei. Acertei. Então ele... Acertei na cagada. Caramba, velho. O personagem está escorregando. O cara não sabe brincar, né? Já pega o canhão. O cara não sabe brincar, né? Já pega o canhão... Se der errado, eu mato nós dois. Você caiu, é? Ninguém... ... Nossa, morreu nós dois. Um tiro só. Caramba. Cara pro player esse, hein? Que cumprido. Que cumprido. Que cumprido. É isso ai, depois de acabar essa aqui, tem que sair. Que cumprido. Eu quero nem atravessar as fotos. Não quero nem atravésar as fotos. De novo velho É só pegar o papel aí Vou informar aqui Acho que foi muito comum Ué, cadê o papel? Foi, ah, tinha que informar os carinha da missão Será que eu tentei usar logo em seguida o rádio e não deu certo? Oop Oop Tem mais um lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Caramba, só acerta a perna do cara. 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 Peguei o mini, acho. Ih, caramba, vai explodir. Caramba, só acerta a perna do cara. 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 Caramba, só acerta a perna do cara.